Ararará 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 Em caso de dor, ponha gelo Mude o corte de cabelo, mude como modelo Vá ao cinema, dê um sorriso Ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo Se amargo for já tecido Troque já este vestido Troque o padrão do tecido Saia do sério, deixe os critérios Siga todos os sentidos, faça fazer sentido A cada mil lágrimas sai um milagre Caso de tristeza vire a mesa Coma só a sobremesa, coma somente a cereja Jogue para cima, faça cena Cante as rimas de um poema Sofra apenas, viva apenas Sendo só fissura ou loucura Quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura Faça uma novena, cresce um terço Caia fora do contexto, invente seu endereço A cada mil lágrimas sai um milagre A cada mil lágrimas sai um milagre A cada mil lágrimas sai um milagre Mas se apesar de banal chorar por inevitável Sinta o gosto do sal Sinta o gosto do sal Do sal, do sal, do sal Sinta o gosto 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 do sal Um milagre A cada milagre mais sai 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 um 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 milagre mais sai Amém.